Medem cerca de 2 metros de altura e pesam em média 150 quilos. Durante dois dias, 24 atletas de diferentes nacionalidades mediram forças no primeiro campeonato do mundo de Strongman para atletas latinos. O inédito evento decorreu na Marginal de Matosinhos e não defraudou as expectativas. Está a ser um sucesso, também tivemos um bocadinho de sorte. Na sexta-feira teve chuva, portanto estávamos um bocadinho com essa situação nervosos, como é normal, de quem faz eventos ao ar livre no norte do país. Graças a Deus veio o sol, mas veio o vento. Portanto foi a nortada que limpou as nuvens, então tivemos só esse pequeno handicap. De resto está muito, muito bom. Um norte-americano de origem mexicana, Austin Andrade, foi considerado o homem mais forte do mundo latino. O mexicano Uriel Gutierrez ficou em segundo lugar. O terceiro foi ocupado, o brasileiro Lucas Rogério. Bom, eu me preparei bem para essa competição, melhorei todas as marcas minhas para aqui. É uma competição incrível, com um público maravilhoso, numa praia maravilhosa dessa, materiais, peso, pesado, tudo perfeitamente bom. A luta pelo cinturão World's Strongest Latino incluiu várias provas, como levantar troncos com cerca de 150 kg, puxar carros-stirs e caminhar com objetos com cerca de 400 kg. A luta pela 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 Legenda Adriana Zanotto